Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira Hoje a gente está subindo aqui a Serra das Russas Serra das Russas aqui entre a cidade de Pombos e a cidade de Gravatar Pombos e Gravatar Aí agora a gente vai passar, vamos passar agora pelo túnel da Serra das Russas Trazendo essas belas imagens para todos vocês, vocês viajando com a TV Vaqueira Então aqui bem na entrada do túnel, essa serra é a principal serra aqui da BR-232 E tem mais ou menos aí uns 8 quilômetros de serra Vamos entrar agora no túnel Vamos aí na viagem aí com a TV Vaqueira Aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre aí nos acompanhando Eu agradeço aí a todos, agradeço aos nossos parceiros O Lazac, o melhor laboratório do Centrão Central de Pernambuco Agradeço também ao Essencial Supermercado, lá em Salgueira Lá em Salgueira, gente Estamos passando aqui pelo túnel da BR-232 Já estamos aqui chegando na cidade de Gravatar Gravatar, Pernambuco Uma cidade bonita, a TV Vaqueira Trazendo aí imagens para todos Vocês acabaram de passar aí pelo túnel, né? O túnel da Serra das Russas Agora a gente já está em Gravatar, viu? Estamos aqui em Gravatar, Pernambuco Tchau, gente! Aquele abraço Cabo Joás, TV Vaqueira, viajando Trazendo imagens do nosso lindo sertão Até mais!